E aqui na UNINTER você encontra mais de 300 cursos à disposição. Professor, quais são as áreas? Isso, são mais de 300 cursos na área de bacharelado, tecnologia, licenciaturas, segundas licenciaturas, cursos de pós-gradação e cursos de extensão. A UNINTER é o maior centro universitário do Brasil com as melhores notas no ENAD, que é avaliado pelo MEC. Então é uma das melhores instituições do Brasil para você fazer o seu curso. O diferencial da UNINTER está que os cursos são totalmente EAD, então a distância, e as nossas mensalidades são as mais acessíveis no mercado. Quer fazer uma universidade a um custo-benefício melhor para a sua vida? Venha para a UNINTER. Venha você fazer parte aqui desse grupo de mais de 500 alunos aqui no polo da UNINTER de União da Vitória. Professor, aonde que fica a UNINTER aqui? A UNINTER fica na rua Carlos Cavalcante, número 514, no centro de União da Vitória. UNINTER, a melhor EAD do Brasil.